Veja no Manga Larga Marchador TV. Núcleo dos Criadores da Amazônia realiza a primeira exposição especializada de Imperatriz no Maranhão. E você vai conhecer o Aras Amazonas do criador Luiz Alberto Nicolau. O criatório fica a mais de 4 mil quilômetros de Cruzilha, o berço da raça. Cavalgada Planilhada, etapa final de 2011 reuniu mais de 40 cavaleiros e amazonas no Aras Maripá, na zona da Mata de Minas. Não perca, domingo às 7 da noite, Manga Larga Marchador TV, programa oficial da ABCCMM.